Depois de realizar a atividade do roteiro 1 com a turma anterior da UFAO, eles apresentaram algumas dúvidas que a gente vai tirar nessa videoaula. As dúvidas estavam relacionadas à projeção, ao buffer e ao cálculo diária. O que acontece é que muitas vezes quando a gente está desenvolvendo todos os procedimentos e o passo a passo no QGIS, o próprio programa dá alguns bugs e a gente tem alguns problemas para entender ou para realizar algumas atividades. Então, nesse video, a gente vai dar algumas dicas de como interpretar alguns resultados ou como lidar com alguns tipos de bugs. Primeira dica é que o ideal, antes da gente começar qualquer procedimento no QGIS, é importante que a gente já reprojete todas as camadas que a gente vai utilizar e já coloque na mesma projeção que a gente vai fazer determinado cálculo. É mais trabalhoso, mas é mais eficiente. Por exemplo, no início do exercício, a gente começa com essas três camadas. Então, o ideal é que eu já no início reprojete todas as camadas para a projeção que eu vou precisar. Aqui eu tenho o meu layer, a minha camada, o meu vetor. Vou escolher aqui a projeção que eu vou utilizar, a projeção planar, para fazer o cálculo diário, que é o UTM, e posso já salvar aqui um arquivo ou deixar em temporário. Para mim, gravando vídeo, é interessante que eu faça no temporário, porque eu, Luara, não vou precisar. Mas, para os alunos que estão desenvolvendo essa atividade, é importante que salve um arquivo, porque você evita que, caso o programa dê um erro e desligue, você não perca tudo que você já fez. Então, eu vou dar um exemplo aqui e vou salvar o arquivo. Vou chamar o arquivo de temporário. E vou salvar na minha pasta. Percebam que a diferença visual, ela é muito pequena entre uma projeção e outra. Mas, quando a gente clica, a gente vê que a projeção é uma projeção diferente. Essa é uma projeção em UTM, e essa é uma projeção em SAD69. A segunda dúvida que veio à tona é sobre a realização do buffer. Quando a gente gera o buffer, o que a gente tem aqui? A gente tem a distância que a gente quer calcular e qual é a unidade que a gente quer calcular. Eu poderia colocar aqui em quilômetros, eu quero utilizar 25 quilômetros, e executo. Qual é o problema? Às vezes dá certo, mas, na maioria das vezes, o QGIS acrescenta essa quantidade de zero atrás do número que eu coloquei. E o que acontece? Se eu colocar aqui a próxima camada, aparece um círculo gigantesco, porque eu coloquei, na verdade, uma distância muito grande. Então, eu fiz um macete, coloquei em metros, e coloquei 0.25, que é o equivalente a 25 quilômetros. E executo novamente. Quando eu executo novamente, o que acontece? Aparece um pontinho bem pequeno aqui no meio. Mas, se eu der um zoom, as camadas, o buffer aparece perfeitamente. A última dúvida é sobre a questão da área. Quando a gente calcula a área da camada, e a gente abre aqui a tabela de atributos do cálculo, a gente tem esse número aqui enorme. Por que esse número é enorme? Esse número é um número em metros quadrados. E o que a gente quer é a área em quilômetros quadrados. Vamos copiar aqui essa informação no bloco de notas, para entender direito esse número. Primeiro, a gente lembra que quilômetros para metros fica de 1 para 1.000. Se a gente corre a vírgula 3 casas, lembrando que é o quadrado, então a gente tem que correr a vírgula 6 casas, a gente fica aqui com esse número, até o número 3. Se a gente joga aqui no Google, o que a gente vê é que a Amazônia Legal tem 5 milhões de quilômetros quadrados. Ali, mais ou menos como a gente mostrou no início da aula, 5.217. E por aí vai. Que é um número muito próximo ao que a gente obteve. 5.086.693. O que acontece? Por que não é exatamente igual? Justamente pela questão da projeção. A projeção que a gente está usando é uma projeção única para calcular a área total da Amazônia Legal. Mas esses sites do IBGE ou do próprio governo, eles têm que calcular a área mais próxima possível. Então, normalmente, é feito em UTM, pegando cada zona da UTM e calculando exatamente igual. E é isso, gente. Assim a gente fecha as principais dúvidas que teve em relação a esse roteiro. E qualquer dúvida, é só falar. Tchau. 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 Tchau.